Bom, agora vamos de babados e boatos, enquanto a chuva não vem, eu começo falando da vida dos outros, no caso da avó da vida dos outros, porque Felipe Neto revelou que a avó dele utiliza canabidiol em tratamento. Pois é, o Felipe Neto, bastante influente na internet, sendo também um dos youtubers mais famosos e de maior alcance de todos os tempos, ele anunciou por meio do perfil dele no Twitter, ontem ainda, que a avó usa remédio com canabidiol para tratamentos de problemas vasculares. Quem tá ligado aqui com a gente na TVC tá vendo a publicação, ele diz o seguinte nesse texto, ó, minha avó de 94 anos começou o tratamento de canabidiol para problema vascular nas pernas, vem se sentindo muito bem. Por quantos anos fomos proibidos de ter acesso a esses tratamentos por questões puramente ideológicas e estúpidas? Disse ele nessa publicação e já gerou aí um questionamento e claro, deu margem pra virar polêmica na internet. É verdade, mas eu também não sabia que canabidiol servia pra avarize, olha só. É, é, tratamento vascular esse, é a avarize propriamente? Pois é, é, mais provavelmente aqui, né, tô dando um chute aqui, mas é interessante, né, com a amplidão que tem esse remédio e que ficou muito tempo sem uso, né? Pois é, e recentemente é que a substância foi autorizada, liberada, em algumas situações também, né? Ó, gente, quando fala em canabidiol não quer dizer que é maconha líquida não, tá? Que é uma coisa totalmente diferente, tá? É maconha encapsulada? É, é o extrato retirado da planta maconha, mas não tem nada, não tem um efeito. Não, isso sem falar que é um fármaco, né? É um produto que vai passar por um processo de industrialização em todas as liberações. Vai ficar só exatamente isso, canabidiol. Não é nada clandestino. Não é nada clandestino, não. Pois é, mas já rendeu o assunto aí na internet, né, claro. Aliás, vem rendendo muito tempo, né, por uma coisa que, isso aqui no Brasil, porque tem outros países na Europa que isso já tá liberado há muito tempo e ninguém nem fala mais nada. Não, não, por lá nem é novidade. Você compra na farmácia e tudo bem, né? Tá batido já, né? Já tá batido mesmo. Pois é, mudando de assunto, vamos falar desse casal que eu tipo, que eu adoro, que é o Alok e a Romana, que celebraram o primeiro mês da Raica. Aliás, Totó, semana passada a gente trouxe também o Alok e a Romana pra falar do primeiro ano que o bebezinho deles completou. Que legal. Agora, uma semana depois, o mês-versário da Raica. Que joia. É, bem pertinho aí que eles fazem aniversário. Ainda mais ela aqui, que teve problemas, né, no comecinho. Sim, a gestação dela foi bem conturbada, ela contraiu o Covid e precisou passar por um parto prematuro. Por isso que a Raica nasceu no mesmo ano que o irmãozinho dela. Ele é de janeiro e ela nasceu em dezembro. Olha só. Engraçado, né? Tem um ano aí. Bom, mas depois de todo esse momento aí, todos esses transtornos após a gestação, agora sim eles estão em um momento muito positivo, de muita alegria dentro da família. E a Raica, que é a segunda filha aí do casal, que nasceu em dezembro, completou o primeiro mês agora em janeiro. E a festinha foi ontem, uma festa bem intimista, pouquíssimos convidados, na realidade só eles e os pais da Romana. O casal não perdeu o timing e decidiu comemorar a data em grande estilo. Não é porque foi pouco convidado que foi festa no quintal de casa, não, viu? No Instagram dela, da própria Romana, ela compartilhou detalhes da festa, principalmente a parte de decoração e as roupinhas da Raica. Ela disse o seguinte em uma das postagens, dia de fotos do mês-versário. A minha bonequinha tá com essa roupa mais linda. Claro, a gente não precisa nem falar que era uma roupa de permuta, né? Chegou a babar a mãe coruja em um dado momento, quando a Raica estava em um painel de relógio, que foi o tema da festinha. Aliás, eu assisti alguns vídeos do story dela, da Romana. E vários pontos que a gente tem que falar, né? Que a Romana nem parece que acabou de ganhar nenê, porque tá maravilhosa. Shape legalzinha. Como diz a minha amiga, ela é grávida, é um carocinho de azeitona na barriga dela que colocaram. Depois que ela e o Alok formam um casal lindíssimo. Muito legal. Os dois filhos deles, um mais lindo que o outro. E por fim, o mês-versário da Raica, impecável, Totó. A mesa de decoração, os docinhos, a roupinha da nenê, tudo, tudo lindo, tudo lindo. Tudo coisa de gente rica e famosa. Mas tendo aí o saldo bancário pronto para resgate, aí você pode fazer uma festa com três pessoas e gastar bastante, que não tem problema. E aquela história, né? Tendo 15 mil seguidores no Instagram, todo mundo quer fazer uma parceria. Ah, todo mundo quer aparecer, né? É, tem que estar ali. Tem mais? Mais notícias? Vamos encerrar com a Mayra Card, que revelou também nas redes sociais que teve tremedeira após a Covid-19. A Mayra Card, ela já está recuperada da Covid, mas revelou no Instagram dela que alguns sintomas continuam presentes na rotina dela. Ela detalhou que está tendo tremedeira e se sentindo bastante fraca, né? Tendo momentos de fraqueza pouco tempo após voltar de Ilha Bela. Ela disse o seguinte, ó. Acabei de chegar e olha como já estou. Faz dois dias que estou bem, bem mesmo, mas estou deitada, lenta, fazendo as coisas devagar, me alimentando bem, dormindo bem. Essa noite já dormi com a Sofia porque tive que cuidar dela na madrugada. Caí de um tanto, afirmou ela. E depois disse também, é muito louco como essa doença é perigosa. A gente tem nem ideia das sequelas que ficam. É uma fraqueza bizarra. Parece que estou fraca igual ao sexto dia. Não imaginei que fosse cair novamente depois de alta do tratamento. Complementou. E aliás, Totó, falar de sequelas da Covid-19 é algo muito particular. Algumas pessoas relatam que os sintomas que sentiu durante a doença continuam pertinentes após terminar a quarentena. Verdade. Então, o meu principal sintoma foi dor de cabeça. É uma dor de cabeça que continua mesmo após a quarentena. A perda de olfato e paladar é a principal delas. A maioria das pessoas relata que não volta ou um ou outro. O olfato e o paladar demora de recuperar. É uma doença que deixa algumas sequelas. A gente torce para que as pessoas não tenham sequelas mais sérias, que envolva neurotransmissor, alguma coisa mais grave. Mas, fato é que a Mayra Cardi diz que sente muita fraqueza. A pergunta que não quer calar, Tati, o que é Life Coach? É uma variação de influencer digital? É a profissão dela, Totó. É a profissão dela, Totó. Esse povo inventa umas coisas novas aí que eu vou te dizer, viu? Se for traduzir, né? Ao pé da letra é um treinador de vida. Dá licença, né? Ela treina como que a gente vive, primeiro respira. Aham, isso. Primeiro inspira, depois expira. É assim, treinador de vida. Tá bom. Ai, Totó, você tem que dar tua cutucada, né? Estamos falando da pobre coitada que tá aí. Não, eu tenho dó. Desculpa, tá? Eu sinto realmente, mas vamos, né? Sendo honesto. Ai, Totó, muito bem.